Satanás e seus demônios estão lá e estão atirando dardos contra o povo de Deus, e se não tivermos o escudo da fé que estudaremos um pouco mais tarde, não seremos páreo para sua artilharia. Quando Satanás se apoderar de alguém que tem influência, ele devora a influência deles, ele devora a mensagem deles, ele quer nos devorar, ele quer tirar a eficácia de que temos, ele é como um leão que ruge procurando quem possa devorar. Você sabe que é sempre bom saber tudo antes de lutar uma guerra, algo sobre o seu inimigo e contra quem você está lutando. No reino espiritual, nunca poderia ser mais verdadeiro. Muitos cristãos não levam nosso inimigo a sério porque não sabem o suficiente sobre ele para levá-lo a sério. Os incógnitos de Satanás são muito espertos, ele se esconde nos lugares mais inacreditáveis, ele se esconde na religião, um de seus esconderijos favoritos, ele se esconde atrás do intelectualismo, ele se esconde na poesia e na arte, muitas vezes na música, ele se esconde na psicologia e na compreensão humana. Na verdade, a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Marque isso, homens e mulheres, Satanás não é um homem abaixo amontoando brasas em uma fornalha eterna? Satanás é extremamente sagaz, você sabe disso. Lembre-se no livro de Jó, quando ele estava respondendo a Deus sobre onde estava, Deus disse, de onde você vem, Satanás? Ele disse, de vir e rodear e andar sobre a terra, trabalhando. Jó 2.2 Que imagem! Satanás viajando por toda a terra fazendo suas coisas? Agora, se você olhar para suas Bíblias em Efésios 6, você descobrirá uma palavra no versículo 12 que está listada cinco vezes, cinco vezes essa palavra aparece. Vou ler o versículo e você entenderá rapidamente. Eu não sei o que você entende da palavra contra, mas deixe-me dizer o que significa que estamos em uma batalha e é lá. É contra alguém que estamos lutando. Alguém está contra nós. E isso parece um tanto estranho para a maioria das pessoas hoje, especialmente para aqueles que adotaram uma atitude bastante passiva em relação à vida cristã. Eugênio Peterson garante que estamos cientes da natureza séria desta batalha na paráfrase deste versículo. Ele parafraseia assim, esta não é uma competição atlética vespertina da qual nos afastaremos e esqueceremos em algumas horas. Isto é para manter uma luta de vida ou morte até o fim contra o diabo e todos os seus anjos. A instrução de Paulo aos Efésios no versículo 10 é dirigida aos irmãos. Finalmente, ele disse, meus irmãos, sejam fortes. Por quê? Para que vocês possam entrar nesta batalha e lutar contra o inimigo que está contra vocês. Observem, homens e mulheres, isso não é uma luta para os apóstolos. Isso não é uma luta para os pastores. Não é uma luta para os diáconos ou para os líderes. É uma luta para os irmãos e para as irmãs. Todos nós juntos, os irmãos e irmãs, os limites foram traçados. É o Senhor e os irmãos contra Satanás e os seus demônios. E em Efésios capítulo 6, Paulo identifica nosso inimigo como o diabo. No versículo 11, se você olhar abaixo no versículo 16, ele dá outro nome. Ele o chama de o maligno. O versículo 11 diz que você pode ser capaz de resistir aos esquemas do diabo. E o versículo 16 diz que você será capaz de apagar todos os dados inflamados do maligno. Estamos lutando contra o inimigo de nossas almas, o diabo e suas estratégias. E aqui estão algumas coisas que precisamos saber sobre ele para que possamos ter alguma chance de ser vitoriosos nesta batalha. Vamos falar por um momento sobre a personalidade do diabo. Seu nome original era Lúcifer, que significa brilhar, uma estrela da manhã ou filho da manhã. Em Isaías capítulo 14, 12, que colocaremos na tela, lemos essas palavras. Como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Ezequiel descreve Satanás antes de sua queda como um anjo santo, sábio e belo. Ouça essas palavras de Ezequiel 28. Então, o que aconteceu? Como Satanás deixou de ser Lúcifer, o filho da manhã, e se tornou Satanás o inimigo de Deus e do povo de Deus. Mais uma vez, Isaías, o profeta, nos conta a história em Isaías 14, versículos 12 ao 14. Como você foi derrubado, você que enfraqueceu as nações, pois você disse em seu coração, eu subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Também me sentarei no monte da congregação, no mais distantes do norte. Subirei acima da altura das nuvens, serei como o Altíssimo. Quando essas palavras saíram da boca de Lúcifer, ele foi expulso do céu, lançado como um profano da montanha de Deus e levado para baixo a terra e finalmente levado ao inferno. Acredito que Deus deu aos seus anjos o tipo de livre-arbítrio que ele nos deu. Eles adoram diante de seu trono até hoje porque escolheram fazê-lo. Mas Satanás, em seu próprio coração, determinou que ele faria, elevasse no orgulho. E o primeiro pecado já cometido no universo foi o pecado do orgulho. A personalidade de Satanás, de onde ele veio, como ele se tornou Satanás, agora vamos falar por um momento sobre sua posição. A Bíblia nos dá três nomes que descrevem a posição de Satanás. Esses três nomes nos ajudarão a entender seu papel no universo. Primeiro de tudo, ele é um príncipe. Três vezes a Bíblia chama Satanás de príncipe deste mundo. João 12, 31, agora é a hora do julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso. João 14, 30, não falarei com vocês por muito tempo, pois o príncipe deste mundo está vindo. E João 16, 11, o príncipe deste mundo agora está condenado. Ele também é chamado, como muitos de vocês sabem, o príncipe do poder do ar. Efésios 2, 2 diz, o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora trabalha nos filhos da desobediência. Agora ouça como o príncipe do mundo, ele está no comando dos homens maus. Como o príncipe das potestades do ar, ele está no comando dos espíritos malignos. Ele é o espírito governante sobre os filhos da desobediência. Ele é o arquiteto do mal neste mundo em que vivemos. Ele é um príncipe. A Bíblia também diz que ele não somente é governante, mas ele é um príncipe. A Bíblia diz que ele é o poder por trás do sistema mundial. 1 João 5, 19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O sistema deste mundo é caracterizado pela ganância, ambição egoísta, desejo de poder, que ele domina intriga e ódio, mentiras e agressão, rivalidade e brutalidade. Satanás é o pai de tudo isso. Satanás reina sobre seu próprio reino. Você sabia que Satanás tem seu próprio reino? Mateus 12, 26 diz que se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então seu reino subsistirá? Satanás governará seus anjos. Mateus 25, 41, um fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Satanás tem uma hierarquia, ele tem uma equipe de anjos que estão com ele. Há muitos teólogos que acreditam que quando Satanás se rebelou, um terço dos anjos no céu se rebelaram com ele e vieram a esta terra e agora compõem seu exército de rebelião contra Deus. Satanás não é apenas uma pessoa má e solitária em algum lugar do mundo. Satanás é o chefe do seu próprio reino, ele tem hierarquias de principados poderes e anjos e demônios e ele governa tudo. Ele é o governante do mal no mundo hoje. E então a Bíblia diz, por mais estranho que seja, que ele é um Deus. Ele não é apenas um príncipe e um governante, ele é um Deus. Segundo a Coríntios 4, 4 diz, desta forma, cujas mentes, o Deus desta era cegou. Quem é o Deus desta era? É Satanás. Satanás é um religioso, ele é o fundador e presidente de sua própria religião. Você sabia disso? E é claro que sabemos que existem pessoas hoje, descarazadamente, nem se importa que alguém saiba que eles estão lá. Mas Satanás sempre teve uma religião. Ouça o que a Bíblia diz sobre a religião de Satanás. Ele tem sua própria igreja. Apocalipse 2, 9 e capítulo 3, 9 diz que Satanás tem sua própria igreja. Ele tem seu próprio evangelho, Gálatas 1, 8. Estudamos isso há muito tempo atrás. Satanás tem seus próprios ministros. Segundo a Coríntios, capítulo 11, versículo 15, ele tem sua própria doutrina. De acordo com 1 Timóteo 4, versículo 1, ele tem sua própria mesa de comunhão e seu próprio cálice. 1 Coríntios 10, 20 e 21, ele tem sua própria igreja, seu próprio evangelho, seus próprios ministros, sua própria doutrina, sua própria comunhão. Ele tem sua própria religião. Satanás sempre fez seu melhor trabalho nos círculos religiosos. Ele é um Deus. Ele é o Deus desta era. A personalidade de Satanás e sua posição. Agora vamos falar sobre o seu poder, quão poderoso é Satanás. A Bíblia diz que os homens são mantidos cativos pelo poder de Satanás, até serem libertos dele pelo poder do Salvador. O mundo é mantido cativo por Satanás. Em 2 Tessalonicenses 2, 9, lemos o funcionamento de Satanás. Veio com todo o poder, sinais e maravilhas mentirosas. Embora nunca devamos subestimar o poder de Satanás, também não podemos cometer o erro oposto de acreditar que Satanás é tão poderoso ou igualmente poderoso que o Deus Todo-Poderoso. Satanás não é e nunca será onisciente e Todo-Poderoso. Não pense bem. Eu tenho Deus aqui e Ele é o Todo-Poderoso para o bem e eu tenho Satanás aqui e Ele é o Todo-Poderoso para o mal. Isso não é verdade. Satanás não é páreo para Deus. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deus que vive em você do que Satanás que vive no mundo. Então, embora seja verdade, precisamos ser respeitosos e precisamos aprender. E não precisamos ser frívolos sobre o poder de Satanás. Precisamos ter cuidado de que não vamos ao outro extremo e dizemos, ó Deus, o que eu vou fazer? Satanás está atrás de mim, você entende? Agora deixe-me contar a você sobre seus propósitos. O que Satanás quer fazer e isso é muito interessante porque explica muitas coisas que acontecem nos círculos religiosos. Aqui estão algumas de suas estratégias mais eficazes. Em primeiro lugar, Satanás é o grande enganador. Diga comigo, Satanás é o grande enganador. João 8, 44, lemos estas palavras. Você é de seu pai, o diabo. E os seus desejos do seu pai que você quer realizar. Ele foi um assassino desde o início e ele não permanece na verdade porque não há verdade nele. Quando ele fala uma mentira, ele fala dos seus próprios recursos, pois ele é um mentiroso. E ele é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Ele é o grande enganador. Apocalipse 12, 9 diz, Você já parou para perceber o poder de engano satânico? Você já conversou com alguém e está tentando ajudá-lo a entender o que Deus fez por ele? Como ele o ama? Como ele deu seu filho? Parece que tem uma cegueira na frente. Eles não entendem. Talvez não queiram, mas foram enganados pelo inimigo. Isso é o que Satanás faz principalmente. Ele é o enganador. Ele começou seu trabalho no jardim. Lembre-se de que quando ele enganou Eva para que Eva enganasse seu marido, e o pecado nasceu no jardim. Como lemos nos primeiros capítulos de Gênesis, Satanás como um enganador é o grande falsificador. Ele é o grande imitador. Você sabe o que Satanás faz? Ele faz tudo o que Deus faz. Ele tenta fazer tudo o que Deus faz. Ele quer ser como Deus. Lembre-se de que ele disse que ele queria ser como o Altíssimo. Então quando você observar Satanás em sua obra hoje no mundo, você não deveria se surpreender com isso. Tudo o que o Senhor fez, Satanás tenta fazer. Agora, a segunda coisa que Satanás faz, ele não é apenas o grande enganador, mas observe isso, ele é o grande divisor. Agora ouça isso, igreja. Ouça isso. Eu ouvi algumas das histórias que vocês me contaram sobre lugares que estevem em igrejas e houve uma grande divisão, onde houve uma grande divisão, onde aconteceram coisas que destruíram a paz e a unidade do corpo de Cristo. Deixe-me dizer a você, quem faz isso, quem está por trás de tudo isso é o próprio Satanás. Você sabe como eu sei disso? Porque essa é uma de suas principais estratégias. Você sabe a primeira coisa que Satanás fez depois de que ele caiu? Ele dividiu os anjos. Foi isso que ele fez. Ele pegou alguns dos anjos, ele os tirou do seu lugar na adoração a Deus. Ele divide amigos, seguidores e reúne pequenos grupos, igrejas e igreja pessoal através do veneno da divisão que circula no sistema e depois encontra uma saída na língua. Ele é o grande enganador, ele é o grande divisor, ele é o grande destruidor. O apóstolo João chama Satanás de Apolo, que em grego significa destruidor, e esse nome cabe ao diabo enquanto ele procura destruir a obra de Deus. Como ele nos destrói antes de tudo? Ele apenas tenta nos destruir através da adversidade. Você sabe que se Satanás pode atrapalhar você, ele pode causar estresse. Tessalonicenses 2,18 diz, Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Você sabia que Satanás atrapalha? Você sabe, às vezes, você está tentando servir ao Senhor de todo o seu coração. Você está fazendo tudo o que pode, você corre contra esta parede. E você quer saber o que é isso no mundo? Bem, eu não sei o que é com certeza, mas pode ser Satanás quem está atrapalhando você. Ele tenta nos destruir através da adversidade. Às vezes, ele nos destrói focando no caminho do que Deus está tentando fazer em nossas vidas. Número 2, às vezes, ele tenta nos destruir por ataque direto. Em Efésios 6,16, lemos essas palavras, acima de tudo, Pegue o escudo da fé e com o qual você pode apagar todos os dados inflamados do maligno. Satanás e seus demônios estão lá e estão atirando dardos contra o povo de Deus. E se não tivermos o escudo da fé, que estudaremos um pouco mais tarde, não seremos páreo para a sua artilharia. Quando Satanás se apoderar de alguém que tem influência, ele devora a influência deles. Ele devora a mensagem deles. Ele quer nos devorar. Ele quer tirar a eficácia de que temos. Ele é como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Agora, não sei o que você faz quando ouve tudo isso. Espero que você esteja sobrecarregado com esse inimigo, a ponto de ouvir as mensagens que surgirão nas próximas semanas. Você está absolutamente, totalmente indefeso e sem esperança para lutar contra o inimigo. Se você não usar as estratégias que são apresentadas para nós na palavra de Deus, você não será páreo para o inimigo. Mencionei a vocês que às vezes os pregadores na televisão falam sobre colocar Satanás sob autoridade. Eles vão dizer isso a Satanás e aquilo. E eu direi a você que é melhor você ser. Tenha certeza de que você está cheio do Espírito de Deus quando você começará a falar assim. Eu não me importo com quem você é ou no que você acredita. O único poder que você tem contra o inimigo é o poder que você tem em Jesus Cristo. Olhe novamente para a sua Bíblia e observe o que ela diz. Finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. E vistam toda a armadura de Deus. Você não pode lutar contra Satanás na carne. Talvez essa seja a razão para tanta derrota e desânimo entre o povo cristão. Sua única esperança é vestir a armadura do próprio Cristo. Nas próximas semanas, nós iremos explorar todas as peças da armadura que devemos assumir. Observe novamente, diz, vista toda a armadura de Deus para que você possa ser capaz de resistir aos ataques do diabo. E é isso que vamos fazer. Vamos aprender como vestir toda a armadura de Deus. Examinaremos o que cada peça da armadura significa para nós e como ela funciona em nossa estratégia espiritual. Porque aprenderemos como podemos ser vitoriosos no poder de Cristo. Sobre o inimigo que procura nos destruir e nos dividir. Uma amiga minha, sabendo que eu falaria sobre Satanás neste fim de semana, me deu um devocional que ela e seu marido estavam lendo em uma revista que tem devocionais para todos os dias. E isso saiu na revista trimestral. Ouça essas palavras. Há uma convenção mundial de demônios. Satanás falou com eles e disse que enquanto os cristãos permanecerem perto de Deus, não teremos poder sobre eles. Então aqui estão 12 coisas que você pode fazer para obter vitória sobre os cristãos. Agora ele está falando com seus demônios. Não sabemos se isso realmente aconteceu, mas provavelmente é muito semelhante ao que acontece. Aqui está o que ele disse. Aqui estão 12 coisas que ele disse para fazer. Se você quiser obter vitória sobre os cristãos e puxá-los para as estratégias que são de natureza satânica. Número 1, mantê-los ocupados com coisas não essenciais. Número 2, tentá-los agastar mais e contrair dívidas. Número 3, fazê-los trabalhar muitas horas para se manterem vazios em seu estilo de vida. Número 4, desencorajá-los de passar tempo com a família, pois quando os lares se desintegram, não há refúgio no trabalho. Número 5, estimulam demais suas mentes com televisão e computadores para que não possam ouvir Deus falando com eles. Número 6, encham suas mesas de centro e suas mesinhas de cabeceira com jornais e revistas para que não tenham tempo para ler a Bíblia. Número 7, com varredura de promoções, de apostas, esquemas de enriquecimento rápido para os manter perseguindo coisas materiais. Número 8, coloque modelos glamurosos na televisão e na capa de revista para mantê-los focados na aparência externa. Dessa forma, eles ficarão insatisfeitos consigo mesmo e insatisfeitos com seus companheiros. Número 9, certifique-se de que os casais estejam exaustos demais para a intimidade física. Eles ficarão tentados a procurar outra pessoa. Número 10, enfatize o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa. Dessa forma, você os desviará do verdadeiro significado dos feriados. Número 11, envolva-os em boas causas para que não tenham tempo para coisas eternas. Número 12, os tornem autossuficientes. Mantenham-os ocupados trabalhando com suas próprias forças para que eles nunca conheçam a alegria do poder de Deus trabalhando através deles. Faça essas 12 coisas. Finalmente, eu prometo, diz Satanás aos seus demônios. Vai funcionar. Você imaginou e descubra a diferença entre estar ocupado e ser bem sucedido naquilo que Deus o chamou para fazer. Às vezes, estar ocupado, mas significa apenas estar sob o julgo de Satanás. Mas ocupado, mas você sabe que se levássemos a sério aquelas 12 coisas que o inimigo disse para seus demônios, faríamos muito bem a nós mesmos e percorreríamos um longo caminho para tornar difícil para o inimigo se firmar em nossas vidas. E se você não seguir as escrituras e não vestir toda a armadura de Deus, se eu não seguir as escrituras e não lidar com Satanás seriamente, ele tem todos os motivos para querer devorar a influência que eu tenho, a influência que você tem. Não somos suficientes para lutar contra ele em nossa força, em nossa própria força. Mas Deus é capaz, que não permitirá que você seja tentado acima de que você possa suportar, mas com a tentação também abrirá um caminho de fuga para que você possa ser vitorioso. O que estou pregando para você nestas semanas não é algo que Deus queira fazer por você. É algo que Deus lhe disse para fazer. Ele lhe disse para você pegar a armadura e vesti-la. É seu trabalho fazer isso se você não quer ser derrotado na guerra. Se você for atingido em um local desprotegido porque está sem armadura, não é culpa de Deus. A armadura está ali esperando você colocá-la. Ele pediu para você fazer isso. É seu dever pessoal. É seu dever primário. É o seu dever e é o seu dever perpétuo vestir a armadura de Deus. Muitas pessoas hoje não acreditam mais no diabo ou na guerra espiritual. Eu vi todas as pesquisas como você e eles pensam isso é uma coisa muito antiquada para os cristãos modernos. Mesmo os intelectuais modernos nunca acreditariam em nada que fosse bizarro. Outros reconhecem vagamente a presença de uma luta, mas não pensam muito nisso. Quero dizer, sim, eles acham que isso é difícil de vez em quando para praticar o nosso cristianismo. Achamos difícil perdoar as pessoas, achamos difícil orar regularmente para resistir à tentação de aprender mais sobre a fé. Sim, é difícil, mas o que diz respeito a eles é isso. No entanto, a Bíblia, este livro que estudamos e que valorizamos, a Bíblia leva muito a sério Satanás e seus demônios. Declarando que nossa batalha final é uma batalha espiritual e por esta razão nada será mais prático ou relevante para a sua vida do que os versículos que estudaremos nas próximas semanas. O que precisamos e o que nossa passagem fornece é uma avaliação realista tanto da luta que estamos engajados quanto das armas que possuímos para sermos vitoriosos. Esses são de fato os termos do engajamento. O capítulo 6, verso 10, começa com um chamado à batalha. Para você entender que isso não é apenas David Jeremias falando aqui, pensei em repassar algumas dessas escrituras para você e apenas deixá-la vê-las comigo na tela. Eu as lerei e você seguirá versículos como o 1 Timóteo 6, 12. Combata o bom combate da fé. Apegue-se à vida eterna. Segundo Timóteo 2, 3, portanto, você deve suportar as dificuldades como um bom soldado de Jesus Cristo. Segundo Timóteo 2, 4, ninguém envolvido na guerra se envolve nos negócios desta vida para agradar àquele que o alistou como soldado. 1 Coríntios 16, 13, observe, permaneça firme na fé. Seja corajoso, seja forte. E 1 Timóteo 1, 18, esta incumbência. Eu confio a você, Timóteo, para que você possa travar o bom combate. Agora, palavras como essas me parecem ser claro. Claro e inconfundível. Elas nos ensinam a lição. Se tivermos dispostos a recebê-la, essa lição é que o verdadeiro cristianismo é uma luta, um combate, uma batalha. O apóstolo Paulo começa esta sessão no livro de Efésios. Como qualquer general de guerra começaria seu discurso, ele motiva suas tropas, incutindo confiança em seus corações durante séculos. Muitos membros de unidades militares fizeram isso. Você não sabe, por exemplo, os cruzados gritaram o céu. Finalmente, os soldados franceses gritaram pelo rei e pela França. E o grito de Paulo aqui é ser forte. Finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Esta é a palavra de encorajamento de Paulo ao lembrar seus leitores. Que nosso poder é um presente de Deus. Não somos convidados a entrar na batalha sozinhos, sem qualquer força. Meus irmãos, nesta guerra que lutamos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. A tradução de Filipes coloca desta forma. Sejam fortes não em si mesmos, mas no Senhor, no poder do seu recurso ilimitado. O cristão não é ordenado a ser corajoso em sua própria força, mas a ser encorajado pelo poder do outro. E que o outro é Jesus Cristo. A força e o poder para a batalha é o presente do Senhor. E isso é um grande encorajamento para mim. Uma vez que você entende isso, se você estiver em uma batalha, a primeira coisa que virá à sua mente é que você não é capaz de lutar esta guerra. Esta é uma guerra difícil. E se tudo o que tivéssemos fosse a instrução para entrar na batalha sem qualquer incentivo do Senhor, isso não aconteceria, não seria uma lição positiva. Segundo Timóteo 1,7, nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder. E Paulo usa a mesma frase grega traduzida como a força do seu poder no início do livro de Efésios. Somos informados que este poder é o poder que ele operou em Jesus quando o ressuscitou dos mortos e o sentou à sua direita nos lugares celestiais. Este poder é grande. Nem mesmo a morte pôde vencê-lo. É o poder da ressurreição. Senhoras e senhores, quero dizer-lhes algumas coisas sobre esta guerra que estamos travando. Às vezes é difícil descobrir onde realmente está o inimigo. Ele nos persegue e vem contra nós quando menos esperamos. Na guerra espiritual é mais assim do que uma guerra convencional. Mas eu não quero falar sobre isso sem antes te dizer que você nunca será chamado para lutar esta guerra com suas próprias forças. Você não precisa ter medo. Deus Todo-Poderoso prometeu que como vocês são seus soldados, Ele o protegerá, Ele o manterá forte e no final você será vitorioso. Não apenas o poder é do Senhor, Mas nesta passagem também aprendemos que há uma armadura que devemos vestir. Vista toda a armadura de Deus, diz a Escritura. A armadura é a armadura de Deus e a que devemos usar. É a armadura que o próprio Deus usou nas batalhas vitoriosas. Lembre-me de que há alguns anos estávamos tendo um debate em nossa comunidade sobre se os cristãos deveriam ou não se envolver na guerra. E você conhece alguns dos nossos amigos, acredito que a guerra é ímpar e que você nunca deveria se envolver na guerra. E me pediram para apresentar as escrituras que ensinam que, Às vezes a guerra, embora não seja algo que queremos, às vezes é necessária. E uma das maiores evidências disso, e para todos vocês, soldados e fuzileiros navais, e para todos nós, É o fato de que o próprio Deus foi um guerreiro. Na verdade, na Bíblia, temos muitos lugares onde isso nos é ensinado. Isaías 11 diz Parece familiar, não é? É como um precursor de que estudaremos no livro de Efésios mais tarde. Em Isaías, no capítulo 59, lemos A Bíblia nos diz que o que nos será solicitado a fazer ao vestirmos toda a armadura de Deus é exatamente o que o próprio Deus faz quando ele vai para a batalha. Ele está nos dando sua própria armadura para esta luta, e não precisamos nunca desanimar. Temos Deus ao nosso lado, e temos sua armadura que devemos vestir para a guerra. E o chamado aqui é para ser forte no meio de uma batalha. E esta é uma palavra que também vem a nós ao longo das escrituras. Lembro-me de uma das minhas passagens favoritas no livro de Josué, Onde somos informados três vezes em cinco versículos para sermos fortes. Foi dito para ser forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Não ordenei que você fosse muito forte e corajoso. Não fique aterrorizado. Não desanime. E Josué estava prestes a liderar o povo de Israel contra os inimigos desconhecidos de Canaã. E ele estava com medo. O chamado para ser forte não é novo. Todo cristão em todas as épocas, independentemente de idade ou maturidade, É chamado pela palavra de Deus para ser destemido. Deixar o medo ou suas próprias inadequações afastá-lo da batalha não é aceitável de acordo com a Bíblia. Deus promete fortalecê-lo com o poder dele que é um dom. E ordenou você a usar isso, faz parte da bênção de ser um soldado e seguir ao Senhor. Seu poder é um dom de Deus. E sua perseverança é garantida. Observe o que diz o versículo 11. Vista toda a armadura de Deus para que você seja capaz de se opor às artimanhas do diabo. Agora estamos travando uma batalha na vida hoje contra as artimanhas do diabo. Essa não é uma palavra que usamos muito na nossa cultura. Então deixe-me dizer o que significa a palavra artimanha. Significa conduta organizada, planos de guerra ou estratégia ou metodologia. E a Bíblia nos ensina que Satanás está atacando as vidas e as causas que derrotariam seus planos. E é por isso que todos nós que somos cristãos sentimos tanto o efeito da presença de Satanás presente. Satanás não está atrás daqueles que pertencem a ele. Ele está atrás daqueles que querem derrotá-lo. Satanás não vai incomodar as igrejas onde não pregam a palavra de Deus. Satanás não vai incomodar as pessoas que ele já tem ao seu lado. Aqueles que não conhecem a Cristo, mas Satanás concentra seus esforços em pessoas como eu e você. Esse é o seu propósito. Ele não quer fazer nada para perturbar aqueles que já tem em sua equipe. Seu objetivo é afogar a influência dos homens e mulheres que afirmam conhecer Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele tem uma estratégia para fazer isso. Ele tem um método para fazer isso. A palavra artimanha significa que ele já traçou uma estratégia para conseguir. Eu, pessoalmente, acredito que Satanás tem uma estratégia para cada um de nós. Que ele conhece nossas fraquezas, ele conhece nossos pontos fortes. E nada o impedirá se achar que pode nos vitimar para seus próprios propósitos. A Bíblia diz que devemos vestir toda a armadura de Deus. Não nos diz para vencer a guerra porque Cristo já venceu, já derrotou Satanás na cruz. Mas somos instruídos a permanecer firmes na batalha. Olhem para suas Bíblias novamente no capítulo 6 e quero que vocês observem algo em Efésios no verso 11. Que vocês possam suportar. Efésios 6, 13. Que vocês possam resistir no dia mau. Efésios 6, 13. Tendo feito tudo para resistir. Efésios 6, 14. Permanecer firme. Portanto, um, dois, três, quatro vezes. Informados para permanecermos firmes. Paulo deseja que os cristãos sejam fortes, estáveis e robustos. Portanto, mesmo que o inimigo seja uma perspectiva assustadora. Este parágrafo deveria não nos dar uma atitude de medo. Toda a passagem é preenchida com um espírito de confiança e esperança, pois o leitor não fica com um sentimento de desespero, mas com a sensação de que Satanás pode ser derrotado agora. Uma das coisas contra as quais algumas pessoas lutam quando leem uma passagem como esta, diz que não deveriam estar lutando contra Satanás. Se não deveríamos levar a luta até ele, o resultado final é que Cristo já venceu aquela batalha. Essa batalha já foi vencida, mas Satanás está tentando desencorajar todos nós e Deus não nos chamou para ir e fazer guerra com Satanás. Embora tenhamos que ter os armamentos para fazer isso, e como veremos daqui a pouco a maioria dos armamentos são para um propósito defensivo, apenas a oração e a palavra é usado de forma ofensiva. Mas toda essa questão de permanecer firme, oh, isso é uma coisa difícil, não é? Fique firme, fique os calcanhares, seja a pessoa que Deus quer que você seja. Você diz, pastor Jeremias, como podemos dar terreno ao inimigo? Eu não acho preciso explicar isso, mas deixe-me apenas mencionar isso a você. Quando sabemos o que é certo e comprometemos que em nossas mentes, a fim de nos entregarmos a algo que queremos fazer, cedemos terreno ao inimigo e por razões de nosso próprio conforto, ou talvez até por medo adiamos nossa obediência, abrimos a porta para o inimigo nos atacar. A Bíblia diz que devemos permanecer fortes, permanecer firmes e resistir contra ele. Não precisamos derrotá-lo, ele já está derrotado, mas nós precisamos se opor às suas tentativas de nos tornar motivo de chacota entre os outros. A Bíblia diz que devemos ser sóbrios e vigiar, porque o diabo, ele é como um leão que ruge procurando quem possa e a palavra é devorar. O que você acha que é o desejo de Satanás para você e para mim? O que você acha que é, eu vou te dizer o que é que ele quer nos devorar? Ele quer principalmente devorar nossa influência para Cristo? Ele quer ver, mudar quem somos para que não tenhamos mais nenhum poder de compromisso ou testemunho? Ele quer que caiamos em coisas carnais que destroem nossa capacidade de defender o Senhor? É isso que ele está procurando fazer? Se entendêssemos como deveríamos entender, não deixaríamos colocar um dedinho do pé na porta de nossas vidas. Palavra de encorajamento A Bíblia diz que estamos em uma guerra, mas observe que o texto diz que estamos lutando. Lutamos não contra a carne e sangue, mas pelo contrário, nós lutamos com o inimigo. Não diz que lutamos boxe, não diz que jogamos bola com ele. Diz que lutamos. O termo é de grande intensidade, ele retrata um homem segurando outro homem, pressionando com força e esticando todos os músculos para imobilizá-lo até o chão. Ele está usando toda a energia para resistir e para o Filho de Deus é o esforço de todos os músculos morais, os testes de todos os pecados espirituais. Não somos chamados a um momento de relaxamento no sol de verão, somos chamados a uma luta sombria com forças invisíveis e a luta é real. A imagem que Paulo pinta é intrigante. Os lutadores usam muita pouca armadura, apenas um macacão fino e justo. E ainda assim o cristão é descrito como alguém que luta usando armadura completa contra um inimigo que já foi desarmado e derrotado. Colossenses 2.15 diz que, tendo desarmado principados e potestades, Cristo fez um espetáculo público deles, triunfando sobre eles na cruz. Note cuidadosamente como Paulo descreve este contra quem estamos lutando. Nossos inimigos não são pessoas que você pode pensar que são, mas eles não são. A Bíblia diz que não lutamos contra o resto de uma classe de carne e osso. Nossos inimigos não são pessoas. Você diz, ó pastor, eu poderia recompor a vida cristã se não fossem quatro ou cinco pessoas que estão no meu caminho. Mas esses não são seus inimigos. Não lutamos contra a carne e o sangue. Devemos ver além das pessoas. Satanás pode usar as pessoas para nos perseguir, para mentir para nós, para nos enganar, nos machucar. E às vezes até usa seu povo para nos matar. Mas nosso verdadeiro inimigo espreita na sombra do mundo invisível, movendo as pessoas como peões em um tabuleiro de xadrez. Enquanto virmos as pessoas como inimigas e lutarmos contra elas, gastaremos nossas forças em vão. Não teremos mais nada para a guerra real. E então há uma luta cósmica que é declarada no versículo 12. Lutamos não contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Contra os governantes das trevas desta era. O grande ministro galês, doutor David Marte Lloyd-Jones escreveu. O grande problema com o mundo hoje, com a infeliz igreja, é que eles sabem tão pouco sobre o diabo e seus principados e poderes. Muitos ensinos sobre santidade e santificação nunca mencionam o diabo. E esses poderes são considerados apenas como algo confinado para todos nós. Aqui aprendemos sobre nossos inimigos mais verdadeiros. E a causa última da nossa situação mundial aqui é uma apresentação do domínio de Satanás. As forças do mal neste mundo são lideradas por Satanás. Ele é possuidor de um poder que nós, pobres mortais, não poderemos entender. Está claro nas escrituras que ele está no controle e comanda um grande exército de anjos caídos. Nesta força do mal que é descrita aqui em Efésios. Somos informados de que seu esforço, seu exército é organizado. Há uma hierarquia no domínio de Satanás. Os principados, na língua grega, significa o primeiro ou os oficiais-chefes. O poder aqui mencionado tem a ver com os oficiais do Estado-Maior. Os governantes são comandantes de visão com a base. É a hoste espiritual da maldade. Em outras palavras, há um esforço organizado de Satanás que faria seu trabalho neste mundo. Ele mapeou este mundo e o organizou e nós fazemos parte de seu plano organizado. Caímos em seu mapa, em algum lugar. Tenho que acreditar nisso porque temos escolas cristãs e rádio e televisão que alcançam todos em todo o mundo. Ocasionalmente recebemos atenção extra dele. O ponto de Paulo aqui é que a vida cristã como um todo é uma profunda guerra espiritual de proporções cósmicas, na qual a oposição final ao avanço do Evangelho e da integridade moral brota dos poderes sobrenaturais do mal, sob o controle do Deus deste século. Estamos nesta batalha. Eu estou nesta batalha. E durante esta série vamos falar sobre como nos preparamos para podermos resistir. Vamos falar sobre cada um dos implementos desta armadura e o que significa para nós. Esta é a cobertura na batalha do versículo 13 ao 18. A palavra de Deus nos diz que esta guerra é aquela para a qual podemos nos preparar. Esta guerra não é aquela que temos que entrar desprotegidos. E é por isso que esta série de mensagens é tão importante, que pode nos ajudar se ouvirmos com atenção e aplicarmos estas verdades. Pode nos ajudar a entrar em um ambiente hostil e fazer a guerra por Deus e não sermos todos derrotados. Há tempos o nosso comandante e chefe já venceu a guerra e ele quer que obtemos a vitória todos os dias que vivermos. Mas você não pode vencer a menos que esteja bem armado. Você não pode vencer a menos que sinta as provisões que estão diante de você. E é por isso que Paulo disse aos Efésios que Levem para vocês toda a armadura de Deus, homens e mulheres. Quero que vocês entendam que ele não nos disse que se orássemos corretamente, Deus nos daria isso. Ele não disse que deveríamos olhar ao redor e ver se poderíamos encontrá-la ou talvez pudéssemos comprá-la. Em algum lugar ele disse que é responsabilidade pessoal do cristão se apropriar da armadura de Deus em sua própria vida. O que estou pregando para você nestas semanas não é algo que Deus queira fazer por você. É algo que Deus lhe disse para fazer. Ele lhe disse para você pegar a armadura e vesti-la. É seu trabalho fazer isso se você não quer ser derrotado na guerra. Se você for atingido em um local desprotegido porque está sem armadura, não é culpa de Deus. A armadura está ali esperando você colocá-la. Ele pediu para você fazer isso. É seu dever pessoal. É seu dever primário. É o seu dever. E é o seu dever perpétuo vestir a armadura de Deus. Nosso comandante supremo generosamente nos equipa com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do espírito. Mas cabe a nós vesti-los para apropriar-se deles. Efésios 6,13 diz, Então nas próximas semanas vamos falar sobre como você veste a armadura de Deus. Meu amigo Warren escreve em um de seus livros sobre como todas as manhãs, quando sai da cama, a primeira coisa que faz é vestir a armadura de Deus. E nos conta como fazer isso. É uma história realmente impactante. Antes de nós terminarmos esta série, espero que possamos entender como fazer isso. Porque digo a vocês, amigos, não sei como é com vocês, mas a batalha está esquentando e os desafios estão ficando maiores. E o tempo de teste está aqui. E se você não estiver preparado ao virar da esquina, e se não estivermos preparados, não é culpa do nosso comandante-chefe. Ele nos deu tudo o que precisamos neste manual para lutar vitoriosamente. E essa é a alegria de tudo isso, que estamos nesta batalha, mas não temos dúvidas de como isso vai acabar. E como dissemos hoje, precisamos ser o que já somos mais que vencedores. Precisamos começar a agir assim. O diabo não tem direito sobre nós, ou sobre mim, para qualquer outro povo de Deus. Somos o povo de Deus. Ele não tem nenhum direito sobre nós, a menos que demos isso a Ele. E a maneira de evitar que isso aconteça é vestirmos toda a armadura de Deus para que possamos ser capaz de resistir ao maligno. E ter feito tudo e permanecer inabaláveis. Precisamos ter uma consciência limpa para com Deus. Precisamos ter uma consciência limpa para com nossa família. Precisamos ser capazes de entrar em uma guerra, não com questões não resolvidas diante de Deus e diante das pessoas. Precisamos ter uma consciência limpa. E a Bíblia diz isso. Se não cuidarmos dos assuntos da nossa consciência, podemos cauterizar a nossa consciência. Você sabe o que significa? Significa cauterizá-la como um ferro quente, amortecer a consciência, tirar a sensibilidade dela, para que o que acontece conosco, costumava nos incomodar, não nos incomoda mais. Senhoras e senhores, para sermos vitoriosos na guerra contra o inimigo em nossa cultura e em nossa geração, exige não apenas que conheçamos alguma verdade, mas exige que vivamos a verdade, que haja veracidade em nós. Temos aprendido que nosso inimigo com quem estamos envolvidos no combate mortal não é outro senão o próprio Satanás. À medida que aprendemos seus nomes, também aprendemos que ele é um inimigo poderoso, que não é apenas um governante e um príncipe, mas à medida que aprendemos que ele é um Deus desta era. A Bíblia fala das artimanhas de Satanás. Então sabemos que ele está armando com muitas estratégias. Ele quer nos enganar, pois ele é o grande enganador. Ele quer nos enganar porque ele quer nos dividir, ele é o grande divisor. E quer nos dividir porque ele é o grande divisor e em última análise ele quer nos destruir. Ele quer nos enganar para nos dividir, para que em última análise ele possa nos destruir. Agora, seu objetivo final, como aprendemos, é a destruição. Ele engana e ele divide para que possa destruir. Seus propósitos é que ele possa lançar cada um de nós em um inferno sem Cristo para que fiquemos separados de Deus para sempre. E como ele não pode fazer isso se somos crentes que depositamos nossa confiança em Cristo? Seu segundo plano é afogar esse testemunho que temos em Deus e nos impedir de sermos úteis ao Senhor. Talvez até mesmo sendo destrutivos na fé cristã. Mas não ficamos indefesos contra esse inimigo, aprendemos isso e a Bíblia está nos ensinando que existe uma maneira de sermos vitoriosos. Não ficarmos desamparados porque 1 João 4.4 diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Cristo em nós, Satanás no mundo. João nos diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E com Cristo vivendo em nós, somos capazes de resistir ao diabo. E quando resistimos a ele no poder de Cristo, ele tem que nos deixar. Resistir ao diabo no poder de Cristo é o que o apóstolo quer dizer quando ele nos diz em Efésios para vestir toda a armadura de Deus. E nesta armadura há seis peças. Cinco peças são defensivas e uma é ofensiva. Todas as seis peças da armadura são necessárias. Nenhuma parte de nossa vida pode ficar desprotegida ou exposta. A Bíblia não nos diz para escolher quatro ou cinco dessas peças da armadura, as que quisermos e implementá-las. Não, somos instruídos a colocar em evidência toda a armadura de Deus. Qualquer peça da armadura que nos recusarmos a usar nos deixará desprotegidos em algum lugar vulnerável e certamente seremos vítimas do inimigo. É importante saber que Deus não providenciou nenhuma proteção para as nossas costas. Ele não espera desertores em seu exército. Ele quer que todos nós fiquemos de pé e enfrentamos o inimigo e não fujamos como covardes. Ao olharmos para a armadura que está listada para nós em Efésios, fica bastante evidente que a armadura é nada menos que o próprio Jesus Cristo. Enquanto estamos vestindo a armadura, a primeira coisa que precisamos vestir diz a escritura, o cinto da verdade. Devemos cingir nossa cintura com a verdade. Pode parecer estranho que o apóstolo comece aqui, porque acredita ou não, o soldado romano nunca considerou seu cinto ou este cos que ele usava. Ele nunca pensou que fosse uma parte da armadura. Na verdade, este cinto de seis polegadas preso no meio era feito de couro ou linho. E era uma peça de vestimenta comum usada por quase todos os romanos, não apenas pelos soldados. Neste texto, Deus não usa o cinto como os romanos. Nenhum romano jamais teria chamado isso de parte de sua armadura. Ele teria entendido o seu lugar conforme a armadura era usada, mas ele não teria considerado como parte de sua armadura. Era uma parte normal de sua vestimenta. Nos dias de Paulo, o cinto que foi usado fora do longo manto esvoaçante, serviu pelo menos para três propósitos que nos ajudam a entender por que devemos vestir esta verdade, esta peça da armadura. Antes de tudo, o cinto foi usado para avançar. Deixe-me explicar o que quero dizer. Ouça o que Pedro diz em 1 Pedro 1,13. Ele diz, portanto, cinja os lombos de sua mente. Quando um romano estava interessado em se mudar de um lugar para o outro rapidamente, ele puxaria o longo manto esvoaçante que usava e o colocaria dentro do cinto que ele usava. Usava no meio do corpo e ele faria isso para que o manto não o atrapalhasse quando ele estivesse correndo ou avançando. Paulo está dizendo aos efésios que eles devem colocar este cinto da verdade e que, se fizerem isso, ele servirá para a batalha e é a primeira coisa que eles devem fazer. É a principal coisa que eles devem fazer. E talvez seja um lembrete para nós do que o escritor dos hebreus diz em Hebreus 12,1. Ouça isto. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O cinto da verdade, que foi a primeira parte da armadura que Paulo nos diz para vestirmos, foi antes de tudo com o propósito de nos ajudar a avançar e você verá como tudo isso se encaixa em um momento. Também era importante para atacar, não apenas para avançar. O soldado também usava o cinto para apoiar as armas que ele carregava. O espadachim, por exemplo, prendia o cinto no ombro para que ele pudesse suspender sua espada e usaria isso para segurar sua espada perto do seu corpo para que ele tivesse acesso imediatamente no momento do conflito. O arqueiro usaria o cinto para apoiar a aljava na qual ele mantinha todas as suas flechas para que ele pudesse alcançá-la rapidamente. Esta era uma peça muito importante do equipamento que um soldado usava. Era importante para avançar, era importante para atacar e havia outra coisa simples que acontecia. Era importante para premiar quando um soldado romano era premiado com uma medalha. Ele prendia neste cinto que ele usava na cintura. Era a maneira que você poderia determinar se um soldado já havia estado em uma batalha antes ou não. E se você visse ele chegando com muitos medalhões, você saberia que ele estava sendo um soldado condecorado. E talvez você deveria ter cuidado. Agora que esse era o propósito do cinto da verdade nos dias dos romanos, ele segurava as vestes quando era a hora de avançar, ele segurava a armadura quando eles usavam para lutar contra o inimigo. Mas qual era o poder disso? E é aqui que precisamos entender o que Paulo está nos ensinando. Ele diz que esse cinto tem como nomenclatura verdade. Essa peça que usamos ao nosso redor se chama verdade. É interessante que é a primeira peça da armadura, que o propósito e fundamento da armadura do soldado é a verdade. Como cristãos, devemos insistir na verdade objetiva da palavra de Deus. A verdade não tem nada a ver com a nossa perspectiva ou com as nossas percepções. Trata-se sempre da realidade. A maioria de nós concordaria que gostaríamos que a gravidade fosse suspensa amanhã. Mas nosso voto não teria impacto na realidade. Os americanos abraçam os ideais democráticos e isso nos dá a ilusão de que deveríamos ter voz quando se trata da verdade. Mas o universo não é uma democracia e a verdade não é uma medida eleitoral. Às vezes as pessoas dizem bem, eu não acredito nisso e tenho a impressão de que eles pensam isso porque acreditam que parece não ser mais verdade. Bem, deixe-me dizer uma coisa, a verdade é verdade, quer você acreditar ou não, a verdade não é tocada pelas suas emoções, pela sua opinião, pela sua percepção. E é isso que está sendo perdido em nossa cultura hoje. Hoje não há mais verdade absoluta. Hoje, em nossa cultura, sua verdade pode ser diferente da minha verdade, mas isso realmente não importa. Não é tudo verdade, apenas uma espécie de verdade. Não, isso está errado. Em um mundo tão confuso sobre a verdade, muitas pessoas dizem que se você é cristão e pensa que sabe tudo sobre a verdade, isso é arrogante. Mas não é arrogante acreditar no que a Bíblia ensina. Na verdade, a arrogância oposta é quando tentamos adaptar a verdade a nossas preferências. Uma senhora me disse uma vez, quando estávamos conversando sobre punição, e poderíamos estar falando sobre o inferno, não me lembro muito bem, mas ela disse, doutor Jeremias, eu preciso que você saiba. Meu Deus, nunca mandaria ninguém para o inferno. E eu disse que você está absolutamente certa porque seu Deus não existe. Ele não existe. Ele não existe porque você não tem o direito de criar o Deus que deseja. Então você pode fazê-lo fazer o que você quer que ele faça. Se você encontrou a verdade sobre quem é Deus e como o mundo foi criado, por que você quer passar todas as horas de vigília tentando descobrir a verdade que você já conhece? Se não conhece, acredite que a verdade está neste livro. Então procure, meu amigo. Mas se você é um cristão e acredita que Deus falou e é verdade, Por que gastar todo o seu tempo tentando encontrar algum tipo de verdade que não vai ser verdade quando você descobre? Jesus Cristo é a verdade e quando nos armamos com ele, estamos prontos para enfrentar as mentiras e o engano do inimigo. Agora, a explicação comum do que isso significa deve ser evidente para todos nós. Como nos armamos nós mesmos com a verdade? O que Paulo está nos ensinando aqui é que o crente, a fim de lutar uma luta contra o inimigo, precisa conhecer a verdade. A verdade é a verdade sobre Deus, a verdade sobre Cristo e a verdade que está neste livro que chamamos de Bíblia. Por que eu escolhi ser professor? Por que no meu coração eu entendo que o que as pessoas precisam hoje é da verdade? Elas não precisam de três pontos e de poema, elas não precisam de shows, elas não precisam de luz na igreja para shows. Elas precisam da verdade, elas precisam da verdade e da palavra de Deus. Nunca precisamos disso antes como nós precisamos hoje e nunca foi tão assustador como é agora. Portanto, estamos sendo vítimas de todos os enganos que entram na igreja e assim todos os dias você se vira e pergunta o que vai acontecer no mundo a seguir. E parece haver muito pouco discernimento porque, mais uma vez, a maneira como você pode determinar quando algo está certo é porque você estudou e sabe o que é certo e o que é errado e o que é falso e começa a aparecer imediatamente quando é comparado com a verdade. Quando Jesus Cristo foi encontrado por Satanás no deserto, ele usou a verdade. Você sabe o que ele disse quando Satanás o tentou? Ele disse, está escrito. E então ele citou o livro de Deuteronômio, versículos que contrabalançaram a tentação que Satanás estava trazendo contra ele. Deus nos deu este livro para que tivéssemos sua verdade. Deus nos amou tanto que ele o colocou na linguagem que poderíamos compreender. Eu quero te dizer isso e espero que você saiba que entre as capas deste livro é tudo o que Deus quer que eu saiba. Não há nada fora das capas deste livro que Deus quer que eu saiba. Ele colocou tudo o que ele quer que você e eu saiba dentro deste livro. Tudo o que ele quer que saibamos sobre si mesmo, sobre seu filho, sobre a eternidade, sobre a vida. Se você se especializar no estudo deste livro, você se tornará educado nas coisas consideradas importantes por seu Criador. Então essa é a primeira coisa que Deus está interessado. Na verdade de Deus, que faz parte da nossa armadura. Quanto mais conhecemos sobre Deus, quanto mais conhecemos a verdade da palavra de Deus, mais capazes seremos de ir para a batalha e sermos vitoriosos. Mas há outra parte disso que muitas vezes é perdida quando falamos sobre este implemento de guerra. Não se trata apenas da verdade de Deus. Trata-se da verdade que está em nós. Poderíamos traduzir este versículo em Efésios capítulo 6 assim. Portanto, tome para si mesmo o cinto da veracidade. Verdade, como falamos sobre ela, é objetivo, está aí e é verdade ou não é verdade. Mas veracidade é se a verdade que temos sobre Deus nos fez ser pessoas que são verdadeiras. Existe verdade em nós, existe hipocrisia em nós, existe uma postura. Estamos fingindo ser cristãos? A Bíblia diz que se você quer ser um guerreiro na batalha contra Satanás, você tem que ter integridade. Você tem que ser quem diz ser. E se somos assim, se somos pessoas de integridade, de caráter e sinceridade, podemos entrar na batalha com o poder de Deus em nossas vidas. Podemos aceitar essa verdade objetiva que Deus nos deu e podemos empunhar a espada e podemos ser eficazes. E veremos o que isso significa à medida que avançamos aqui no tempo. João escreveu, não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos andam na verdade. Ele não disse que meus filhos conhecem a verdade. Ele disse, não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Em outras palavras, estão vivendo uma vida de veracidade. Tal caminhada implica que estamos lidando com as realidades da vida, com o pecado e com nós mesmos. E não estamos permitindo qualquer hipocrisia consciente ou qualquer desculpa ou qualquer vindicação para fazer o que é errado. Nem tolerando o pecado ou qualquer coisa assim, estamos tentando ser honestos diante do Senhor e viver nossas vidas como queremos que as pessoas nos vejam e como Deus nos preparou para vivê-las. Em outras palavras, não estamos fingindo, não estamos falsos, não estamos dando uma ideia do que significa ser um falso cristão. Quando lutamos contra Satanás, não pode haver nenhum pretendente. Quando você entra em batalha com Satanás, você não pode ficar ali parado com a palavra de Deus E saber disso há algo realmente profundamente errado em sua vida com a qual você ainda não lidou. E você quer que Deus o use de maneira poderosa. Alguém disse que você não pode andar ilegal na experiência da verdade. Eu tenho que lhe dizer que isso é cristão. E eu sou da segunda geração de cristão. Quero dizer com isso que eu cresci num lar cristão. Eu conheci o cristianismo quando eu tinha 5 anos de idade. Eu sabia todas as palavras certas. Eu sabia essas e outras coisas sobre cristãos. Eu poderia falar como cristão. Você pode falar como cristão. Quantos de vocês aqui podem falar como cristão? Apenas falamos como cristãos e se não nos tornarmos, cuidado. Falamos cristão e não andamos como cristãos. E o que essa armadura está nos dizendo é que devemos colocar no cinto da verdade não apenas a verdade e o objetivo da palavra de Deus, mas a veracidade e integridade de nossas próprias vidas. É assim que somos vitoriosos na batalha. O que é sempre interessante para mim, porque quando lutamos contra Satanás, não pode haver nenhum pretendente. Quando fazemos a batalha com Satanás, a realidade é necessária. A realidade da vida cristã é um dos maiores trunfos que você tem como guerreiro. Penso que nosso Senhor ilustrou o poder disso em sua vida. Eu estava pensando nisso esta semana. Você se lembra quando Jesus estava prestes a ser levado embora para poderem crucificá-lo? Ele disse-lhes, Qual de vocês me convence do pecado? E eles ficaram sem palavras e mudos e não sabiam o que dizer. Ninguém disse uma palavra, você sabe por quê? Ele não tinha nada do que eles podiam dizer. Ele era absolutamente tudo o que afirmava ser. Quando Cristo foi para a cruz, o centurião cujas mãos ele havia sido entregue para a execução, ouviu morrer e foi isso que ele disse. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O que ele imaginou, ele apenas observou. O ladrão que estava pendurado na cruz disse que este homem não fez nada. Senhores, por que ele disse isso? Ele viu a realidade de Cristo. Cristo estava singido com o cinto da verdade. Seis vezes em suas epístolas pastorais, sobre as quais Paulo fala o poder de uma consciência. Ele fala sobre uma consciência boa, uma consciência pura. Ele também menciona que uma consciência pode ser contaminada e pode ser cauterizada como um ferro quente. Amortecer a consciência, tirar a sensibilidade dela para que o que acontece conosco, que costumava nos incomodar, não nos incomoda mais. Senhoras e senhores, para sermos vitoriosos na guerra contra o inimigo, em nossa cultura e em nossa geração, exige que não apenas conheçamos alguma verdade, mas exige que vivamos a verdade, que há veracidade em nós. Nós precisamos ficar obcecados com isso da melhor maneira que pudermos. E acho que Davi era assim. Você sabe que eu, não sei se eu já li uma oração como essa na Bíblia, mas Davi fez essa oração e é uma que devemos orar com frequência. Às vezes pensamos que podemos esconder nossos pecados de Deus ou talvez possamos fazer as coisas boas ou talvez esquecemos o que fizemos, mas você sabe que Davi orou? Ouça esta oração do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Por que Davi fez aquela oração? Porque ele percebeu que se ele tinha pecado em sua vida, isso o incapacitaria para a responsabilidade que havia sido colocada sobre seus ombros. Ele não apenas queria ver o que podia ver, mas queria que Deus iluminasse sua vida com a luz da sua santidade e lhe revelasse se havia algo em sua vida que ele precisava lhe dar para que Deus pudesse usá-lo em toda a extensão da sua usabilidade. Em vez de encobrir, deveríamos nos abrir e pedir a Deus para nos ver e nos dizer onde precisamos fazer mudanças ou onde as coisas não estão certas em nossas vidas. O apóstolo diz que a primeira peça de equipamento que colocamos antes de ir para a batalha é o cinto da verdade. Deixe-me dizer uma coisa sobre a armadura que você não coloca depois de entrar na batalha. Você a coloca antes de ir para a batalha. Você não pode estar lá fora com as balas voando sobre sua cabeça tentando se vestir. É melhor estar armado antes de entrar no campo de batalha. Você pode dizer, pastor, não estou em nenhuma guerra agora, tudo bem, mas espere. Você pode entrar. E para estar pronto quando a batalha chegar, você tem que ir para algum campo de treinamento e você tem que aprender a palavra de Deus. E você tem que pedir a Deus para lhe dar integridade em sua vida. Todos nós devemos fazer isso. Esse é o único instrumento de guerra que o soldado romano tinha. E você verá isso à medida que avançamos. Há apenas uma arma ofensiva em toda esta lista de armas. E essa é a espada dele. E a Bíblia diz que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mal posso esperar até chegarmos a essa mensagem porque é uma verdade poderosa. A espada da qual foi falado era uma espada curta usada em combate corpo a corpo e usada para infligir feridos ao inimigo. E observe isso, a espada do guerreiro pendurada no cinto da verdade. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, pendurada no cinto da verdade. A coisa maravilhosa a lembrar é que a palavra de Deus nos transforma, ela nos torna santos, ela nos muda de dentro para fora. E foi isso que Jesus orou na oração sacerdotal. Ele disse, santifica-os, Deus, pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Tudo começa com a verdade. Se você tem a verdade, você tem um lugar para ir. Se não tiver, tenha a verdade. Se você não tem para onde ir, não entre na batalha sem a verdade ou você perderá todas as vezes. Mas você pode levar a verdade de Deus para si mesmo e então poderá incorporar essa verdade em sua vida. Deus começará a mostrar a você como você pode ser vitorioso no campo de batalha que todos nós enfrentamos. Não sei quais são os seus problemas, mas posso prometer a você que cada problema que você tiver, seja medo ou ansiedade ou preocupação ou culpa ou o que quer que seja. Há 10 ou 12 ótimas passagens na palavra de Deus que se você colocasse isso em seu disco rígido, quando os ataques viessem, você poderia fazer o que Jesus fez. Você sabe o que Jesus fez? Jesus disse, Satanás está escrito. E então ele citou a escritura. Quando ele vier até você com ansiedade, você pode dizer, Satanás está escrito. Pegue isso e cite as escrituras para ele. Faça isso o quanto precisar. Você descobrirá algo que talvez nunca tenha pensado que através do poder da palavra de Deus você pode ser vitorioso em sua vida cristã. E nós temos afastados disso até certo ponto em nossas igrejas. Não falamos muito sobre isso. E ainda assim me pergunto o que aconteceria conosco se agora, com a incrível necessidade que temos de ser soldados fortes de Jesus Cristo, voltássemos aos princípios básicos que poderiam nos preparar para sermos vitoriosos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like. E não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Amém. Amém.